canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. Essa não, covarde! O momento mais esperado está chegando. O legado Siqueira Retro traz de volta o que sempre foi sua marca e seu símbolo de coragem e bravura. O pássaro de fogo. O pássaro de fogo da saudade. O pássaro de fogo da saudade. O pássaro de fogo. Ele está chegando, renascendo de suas próprias cinzas. Em breve a volta do pássaro de fogo da saudade. Aguardem! Passava, passava, passava sim. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imbecidão do meu amor por ti não se expressa. E aí? Por ti não se expressa. Olá amigos, eu sou o cantor Júnior Rego e eu estou aqui com o DJ Paulinho Boy para cantar a ópera do prega pra você. E bora! Bora! Bora Gordina! Satisfação muito grande estar mais uma vez junto com vocês aqui fazendo essa grande festa, hein? Então vamos curtir junto, assim ó! Passava, passava, passava sim A eternidade te esperando Te esperava sim A imensidão do meu amor por ti Não se expressar Por ti não se expressar Por ti Eu menti Eu chorei Já sofri Eu cresci Com esse amor Eu vivi Eu venho de chover Meu amor Meu amor Siqueira Retro Eu venho de chover Eu venho de chover Eu venho de chover Olha meu amor Muito bem a Priscila hoje Quero gostar de nosso trabalho aqui na Guardinha do Nosso muito obrigado Rosana e Amélia Quero é dançar Quero afogar essa paixão Quero conquistar seu coração Eu e você nesse salão Figura e forte é minha mão Leia, leia, leia Leia, leia Leia, leia, leia Leia, 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 leia É pra curtir assim, ó Tá vindo com cara de gato Tá na área aqui, né? Fala aí Brega também é coutrin É coutrin É coutrin Brega também é coutrin É coutrin É coutrin Brega também é coutrin É coutrin É coutrin Siqueira Retro Brega também é coutrin É coutrin É coutrin A galera do Bloco Sujo Um abraço do amigo Paulo lá E Lucas do Rio Verde, né, meu irmão? Já te vemos, senhor lá Brega também é coutrin É coutrin É coutrin Bora, Béria, bora, Rojana Brega também é coutrin É coutrin Só de mão Coutrin Vem o barqueiro, vem o barqueiro As irmãs de Aguas Lima e Coracina Brega, Brega, Coutrin do estado do Pará Brega na cintura dela e deixa o corpo requebrar Brega também é coutrin É coutrin É coutrin É coutrin Brega também é coutrin É coutrin É coutrin Você dá um passo aqui, dá umas doixas pra lá Gire e rode o corpo dela, faça a mina frutu Oi Ele está chegando É nascendo de suas próprias cinzas O pássaro de fogo Aguardem É coutrin É coutrin Bregão E aí? Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só E a patrulha de... Sei porquê Também dá uma forra hoje, né? Né, Juninho? Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter... Ó, comitiva do Icuí com a gente aí Vamos lá! Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Manda de mana! Eu te prometo que eu... Também a Mari e a Priscila aqui com a gente, hein? Rapuzel de Aguardina Vamos virar a situação Do Icuí, na verdade Entre você e eu Segura, meu irmão! Na cabela! A cada dia que passa eu fico louco por ti Oi! Vem! Eu fico louco também Com esse corpo lindo eu chego mais no alguém Vem! Chega mais perto que eu venho Como é que é? Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Espalhe, refalhe, mexa esse corpo Vem comigo Dance e me lance Messe swing E vou contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Espalhe, refalhe, mexa esse corpo Vem comigo Dance e me lance Queira Retro Contigo Não me diga não Teu amor Vem pra mim Manda-nos breguês Com sucesso É a sequência do Bregão A evolução do som Um, dois, um Ah, quando eu te vejo Como é que é? Será que assim pode perceber Que eu tô ligado em você Essa... Legado se tenda retró Artigo E o Itamar Arte designer Conceito imóvel De alto padrão Organização Rui Guilherme O Homem da Ponta Instagram Arroba Arte designer 3D Quando eu te vejo Vem um calor Me sufocar Sentir Teu corpo inteiro Ouvir sua voz Te ter pra sempre Será que assim pode perceber Que eu tô ligado em você Essas dançam Pra me declarar Dançar contigo E o Itamarati Bora! Mais uma! Siqueira Retro Siqueira Retro Vem comigo Dançar Hoje eu quero Curtir esse som Em calçanhal Ele é a sensação É o transição O campeão É o transição O campeão É o transição Vem! Obrigado meu parceiro Gostinha Ouço marcando o presença Aqui do Negar O segredo É o transição Obrigado meu irmão É o campeão É o campeão Seja com tremedal Seja com tremedal Seja com tremedal Seja com tremedal Ao ouvir esse som voar Eu não posso me controlar É o show de som Amor É o tremendo Do fim do fim do fim Fica com tremedal Amor com tremedal Fica com tremedal Amor com tremedal Fica com tremedal Amor com super quente E a gente com certeza Agradecendo O carinho de todos Que estão juntindo Pra curtir o legado Aqui Gostinhos Vamos ver aqui No acarço É o tremendo Amor De jeito Siqueira Retro E eu não vou me controlar Fica com tremedal Amor com tremedal Fica com tremedal Amor com tremedal Amor com super quente Amor com tremedal Fica com tremedal Amor com tremedal Amor com tremedal Amor com tremedal Supremo Digital, vai arrepentar Você vai mexer, você vai seguir Supremo Digital, você não se envia Você vai pensar, não posso mais parar Supremo Digital, vai arrepentar Oi! Siqueira Metro Meia e Vereda Os amigos da saudade de Castanhal Representante da empresa Lebruski Moda Íntima Noventa e três, setenta e três Cinquenta e seis, vinte e dois Meu Marcelo Bini está aqui comigo, bora Bini Está curtindo o legado Hoje, gente A gente chega junto para fazer a onda Casa de Show Quilumo Da Pedro Alves Cabral Chegada Jornal do Rio Chegada Jornal do Rio Chegada Jornal do Rio Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio Fico na esperança que um dia você volte pra mim Comitiva de Lucas do Rio Verde E quando bate a tristeza e a solidão, dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração sofre de amor Pode gritar, pode gritar Manda, manda Essa não compartilha De uma vez O amor que sinto é imenso e verdadeiro Como é que é? Só dessa vez Pense em mim Pense em verás, não acabará Bom demais Tenho certeza que teus olhos falam pra mim Meus pensamentos não dependem de meu corpo Só dessa vez Pense em mim Como é que é? Pense em verás, não acabará No break Mas, essa é a realidade Tanto tempo se vai Eu só vejo nós dois Reconheço que fui culpada, mas Fica comigo agora Já mais lhe diga, vou embora Pois eu necessito dos teus carinhos Você é tudo o que preste Fica com amor Fica sem medo e linda Mesmo que o mundo seja contra Deixa a parede que não faz sentido Escuta o que venho a ver Mais uma! Essa vai de Rayane pra Vagner Seu grande amor É dito o amor, né, cara? Bora, Vagner! Oi! Eu sei que passa No fim a gente entende Não vou embora não Pois você é tudo Talvez num beijo A gente se complete Eu sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar A minha vida sem você Bora, Guarriba! Se fiz algo de errado Te peço Se quer ir a retorno E eu não tive outra chance E o pássaro Vem aí! Ele está chegando Renascendo de suas próprias cinzas O pássaro de fogo Aguardem-se O pássaro de fogo E o pássaro de fogo E o pássaro de fogo Obrigado a galera que veio do Icuí Não tem mais de nada Lembra quando eu disse que você me completava Bora, Rafa! Mas agora você Hoje a parada É lá do quilombo, meu irmão No oferecimento Cris A rainha dos calçados Contato nove Oitenta e quatro Noventa e seis Quarenta e um Zero nove Sonhamos de provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua volta É o meu coração Que você deixou de lado Você deixou do lado Toca a tinta e júnior clean Nossa canção que é Amor que eu vou Amigo Sarney Mototaxi Mandando um abraço aí Pra toda a galera do Norte Súcio Hoje curtindo aqui O legado Se quer é redor Deixa eu abraçar também O nosso amigo Johnny Lá no barracão do Johnny E também a sua primeira dama Aqui com a gente Os nossos momentos de prazer Nas cartas O que escreveu Falando De amor Estou pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou Para gozar Falando Baixinho Fala aí Seguida entrou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Essa não Essa não Covarde Mel de lágrimas 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 É assim Ainda não descobri Por que me abandonou Fala aí Como é que é? Como é que é? Irá modas Artigos feminino e masculino Dragança Pará Música 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 A gente vê que é seu objetivo Música 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 Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Música 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 No meu carro fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Canta pra ele ou pra ela Eu não presto mais Eu te amo Eu não presto mais Eu te amo Música Música Todos dizem Meu bem Que eu tenho Uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Música Música Siqueira Retro Música Que eu não sou capaz De amar Irmão, tem muito homem Dando mole Hoje na missão Eu só venho Tá cheio de mulher bonita Afim de dançar Eu só venho E os caras tão Marcando toga, hein Eu te amo Vão ficar tudo de toga Com o bimbo na boca Eu só Mas eu te amo Tá faltando homem Para dançar, né Égua Eles vão, meu bem Condenar-me Em cada gesto Né, Rosana? Né, Amé? Ser também Que eu não presto Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo As mulheres Deixa eu ouvir De dançar, né Cadê os homens? Siqueira Retro Parece que já não é O que estão falando Ninguém sabe Eu estou amando Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas te amo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Siqueira Retro Eu não presto Ah, eu é a mãe do nessa música agora Eu ia mostrar como é que se faz Como é que o pau arde na casa de noque, hein É Meu amor vem se mantendo Apesar das estações Legado Siqueira Retro Tanto tempo se fazendo O lado triste das paixões É doida, mulher Foram fora, sou autônomo Mas ficou no meu amor Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor E o que? Que me faz perder o sono Que me faz deitar com a dor Legado Siqueira Retro Foram em esta primavera Quero renascer com as flores Que depois do homem espera Encioem jardins de cores Obrigado irmãs Amélia Souza E a Rosana Souza Tanto tempo assim Coraci e Aguarlina Juntos de som o coração A comitiva de Lucas do Rio V Vamos lá Pode crer Queremos agradecer, gente Cada um de vocês E hoje chegam junto Pra conduzir Mais uma vez A nossa aparelhagem Aqui no Algan Show O nosso muito obrigado Vamos lá Porém nesta primavera Quero renascer com as flores Siqueira Retro Que depois do homem espera Encioem jardins de cores É doida E então vão compensar Tanto tempo assim Tristônio De novo, né cara Eita que tá faltando O homem pra dançar Que tá dançando Mulher com mulher Legado Legado Siqueira Retro O pássaro de fogo da saudade E agora, quem tá no comando É o DJ Paulinho Boy Essa mão covarde Só você não entende A razão desse amor Você tem, né? Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você não entende Só você eu vou amar 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 Fora aí, para O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz É doido Só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você Só você eu vou amar Só você eu vou amar Alô, Raeri Eu te amo Não tenho motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar O momento mais esperado está chegando O pássaro de fogo Ele está chegando Aguarda ele Só peço a Deus Que me prende e me prende Que esse pássaro de fogo Seja mesmo o nosso talismã Só você eu vou amar Para novamente a gente ir para cima, né gente? Que Deus nos abençoe Nessa nova fase que está chegando aí O pássaro de fogo, vem aí É puro e sincero Eu jamais amei assim É E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Não tenho motivos pra esconder Só pra passar meu grande amigo Bruno Saudade Na GDB Vou te ir completando aí Doze anos de casado Com a Maere Que Deus abençoe cada vez mais A união desse casal, né? E se esses doze anos se multipliquem Vinte e quatro, vinte e seis Até que a morte separe cada um de vocês, né? Que Deus abençoe esse casamento Vinte e seis Vamos lá, Berrão Só você eu vou amar Fala pra ela Faça o que você quiser Pensa o que você pensar Diga o que você quiser E eu não vou deixar de te amar Eita o Brunzito e as onze Compreendendo hoje Vinte e um anos de união Coisa boa Deus abençoe grandemente também Andei tanto tempo à procura De alguém igual a você E agora Você pode ser prega ao chique Quero mais que esse Siqueira Retro Siqueira Retro Quero apenas votar de você Esse negócio de prega estica apenas o detalhe, né, gente? Porque na verdade não vale o estilo da pessoa que ela veste Mas sim o que ela tem dentro do coração Assim revela o seu verdadeiro caráter, né? Prega ao chique é um detalhe só Sabe, meu amor Você Eu sou mesmo o cabelo mais de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente Não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito E pra mim Pra mim pouco importa, sabe? Se você prega, se você vestir O importante O importante É você ser assim Assim do jeito que você é E é assim que eu gosto de você Por você Sou capaz De qualquer loucura Olha aí Andei tanto tempo à procura De alguém Igual a você Me vale ao coração, né, cara? E agora Pra te amar Não tenho limite Talvez Ninguém acredita Fora assim pra ela Bem alto O quanto eu gosto De você De você Agora imagina aquela pessoa que você não vê há muito tempo Aí você encontra aquela grande pessoa Você quer de grande amor Da sua vida, né? Aí você só pensa em uma coisa E abraçá-la e beijá-la, né? Vai ser tão bom te encontrar outra vez Meu coração já sorri novamente Um novo sol vai brilhar pra nós dois E aí? Céu só de estrelas e um luar depois E abraça Abraça, meu amor Abraça-me Abraça, vai Não sei mais Que eu sei você E desse amor Que eu tenho Que eu passe pra nós dois Abraça Abraça, meu amor Abraça, meu amor Abraça-me Não sei mais DJ Paulinho Boy Não passe pra nós E abraça, vai Abraça, meu amor E o amor quando é verdadeiro Ele supera qualquer dificuldade, né gente? Nem mesmo a distância e o tempo É capaz de derrubar um grande amor Quando amor é verdadeiro Ele passa por qualquer barreira Nem a distância me fez desistir Sonho contigo até sem dormir Vejo seus olhos olhando nos meus É dor, meu irmão Fica ao meu lado E jamais me diga adeus E abraça, vai Abraça, meu amor Abraça, meu amor Não sei mais VRM Telecomunicações Marituba Net É o legado do Aguarrina Bora recortar A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho esperando Do meu bem Que não vem Que não vem Que não vem Bora ver Traz mais uma cerveja E dois copos para mim E vou beber Fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza E a certeza que ela já vai chegar Eita Eu tenho muito medo de chorar Quem disse que o homem não chora Quando a mulher vai embora Chora, cara Quando o cara dá valor Não tem jeito A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho esperando Do meu bem Que não vem Que não vem Vamos lá Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Cadê a cerveja? Vem Traz mais uma cerveja E dois copos para mim Que vou beber Fingindo que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar E eu Eu tenho muito medo de chorar Siqueira Entrou Sabe aquela pessoa Que entra na sua vida Para mudar a tua história E para você esquecer As coisas ruins Que passaram Vigaram para trás É a pessoa Dessa música aqui Olha Passa o pano na letra Brilha em meu coração O que? Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou E ela mandou a tristeza embora A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Me trazendo alegria A Raeri chegou E hoje banho Legado Do Siqueira Retro O Pássaro de Fogo Da Saudade Fique comigo Dente em Paulinho Boy Até o fim Quero ter sempre Você aqui Quero ter sempre Você aqui E a melhor coisa Quando a gente encontra A paz espiritual E na verdade A paz espiritual Começa de casa Do sair Do orar Da família E ela chegou Pra trazer felicidade Pra minha vida Brilhar em meu coração Luzes de amor Toda minha solidão Se transformou Ela mandou a tristeza embora Legado Siqueira Retro O Pássaro de Fogo Da Saudade E hoje Legado Siqueira Retro Ele é um oche, né? Tenho você Toda a ternura Que eu procurei Só a seu lado Eu encontrei Fique comigo, hein? Fique comigo Até o fim Quero você, né? Você comigo até o fim Você aqui Quero ter sempre Você aqui Bora botar cá um pouquinho De sofrência Bora Essa não Covarde E aí? Quero te dizer amor Essa solidão Que existe em nós A Joanie, a Josana E a Amélia Souza Tô aqui com a gente Obrigado Nome do amor Em nome do que foi E aí? Em mão do que será Esse amor que já não pede mais nada E se apega A razão Pra não ter fim Não se acende o olhar Eita, Berron A cada gesto Legado Siqueira Retro O momento mais esperado Está chegando O momento mais esperado Está chegando Em breve a volta do pássaro De fogo da saudade Aguardem E a família saudade Na expectativa De trazer esse símbolo De coragem E bravura Do Siqueira Retro E a volta do pássaro De fogo, né gente? Vamos lá Qual de nós perdeu Mais tempo Na vida Qual de nós deixou Primeiro de sonhar Bora aí Quero te dizer amor Dessa solidão Que existe em nós Como é que é? Solidão de palavras vazias Em nome do amor Em nome do que foi E não do que será E aí? E aí? Esse amor que já não pede mais nada Será que existe? Quem se atreve A sequestrar minha tristeza Trazer minha lua mil estrelas E meus beijos despertar Ai quem se atreve A despertar os meus desejos Eita, meu irmão Se focar-me com os beijos Me pegar com braços fortes E levar-me O nome da música O nome da música é Homem Perfeito Mas sinceramente, gente Perfeito é só Deus O resto é papo furado Não é só De esperar Deus e a sua santidade é perfeito Esse Homem Perfeito Eu ia chegar E me faz prisioneira Então espera o Homem Perfeito Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor pra dar Mas todo esse suído da fogo Pois estás com ela Mas sei que não é estrelar Pois o verdadeiro amor Sempre volta e eu ainda te espero Ela tá falando o cara errado Eita Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Yeah Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar Siqueira Retro Eita, meu mergué Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor Como você queria Queria Aí você vai ver que dorme Com o cara errado Que te deixa na mão Depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou o amor Que ele não te deu A velha Rosjona Souza As irmãs Mais uma vez Aqui no Daegara Você vai lembrar De quando me deixou Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você sou eu Léo Magalhães Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá E o amor E o amor Legado Siqueira Retro Obrigado, Gordina! Eu quero agradecer, gente, cada um de vocês que hoje chegam junto pra curtir o nosso trabalho aqui, né, gente? O nosso muito obrigado, minha gente, de coração. Siqueira Retro Você não quis saber, desprezou meus corações Veja só que bobo eu fui Em querer te conquistar Assim não dá Assim não dá, né? Assim não dá E o amor! O amor só é amor Quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração DJ Paulinho Boy O amor só é amor Quando dois corações se unem no só coração No só coração Sublimação e camisetas personalizadas Edivan da Ultrachope O amor só é amor Quando dois corações se unem no só coração No só coração, no só coração O amor só é amor O amor só é amor Nova Pr O amor só é amor Um, dois, três! Logo mais, a gente chega junto pra fazer a onda da casa do show Quilumo e você é o nosso convidado especial, né? Fala, Amélia, Souza, Rosana Souza pra show acompanhando direto o nosso legado aí a gente manda um abraço, um beijo carinhoso. O lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa, Stânia, eu voltei mais puro que o céu Um, dois, três! DJ Paulinho Boy E ver ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai tremer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas luzes Cadê de Multimarcas, a loja que veste o DJ Paulinho Boy Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais Volte atrás E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estás Bora ver E aí? Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás É bom, né, cara? Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras Palavras que toquem em seu coração Legado Siqueira Retro O pássaro de cima da cidade Siqueira Retro O legado De volta às origens dessa paradiagem, né, gente? Na década de 80 e 90 A parada era assim, né? É Isso aqui, gente Na verdade representa A verdadeira cultura paraense A verdadeira origem das aparelhagens Eu achei que tudo começou lá atrás, né? E a gente resgatando aqui nesse projeto Que é o legado Siqueira Retro, né? E eu digo pra você que vem muita novidade aí Porque Deus vem abençoando esse projeto Eu acredito Sim, eu acredito Por isso escrevi esta canção Legado Siqueira Retro Eu fiz pra poder te falar Falar o quê? Palavras que toquem em seu coração Te procuro Te procuro Sem saber aonde está É que eu tô falando com o grito, vai! Não quero saber de uma vez Se adianta, meu Deus, esperar Alguém que um dia se foi me fazendo chorar Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Diga se foi bom eu ficar sem ninguém Sem me amar Diga se valeu a pena eu me guardar Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar Diga, 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 diga Berg, leds, high tech, painéis indereçáveis Contato nove 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 dezesseis sete sete oito zero Berg, leds, high tech, fecharam com o pau de limão Alô, Berg! Que anda, meu Deus, esperar Artesanal de qualidade Um dia se vai fazendo chorar Diga, 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 diga Já me cansei de sofrer Por alguém que eu preciso encontrar Agora só quero saber, por favor, onde está Diga, vai Legado Siqueira Retro O pássaro de fogo da saudade Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar Diga, se foi bom eu ficar sem ninguém Sem amar Diga, se valeu a pena eu me guardar Ele está chegando Renascendo de suas próprias cinzas O pássaro de fogo Aguardem Saudade machuca Saudade maltrata, né? Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar Saudade É saudade de você, amor Legado Siqueira Retro É saudade de você É saudade de você, amor Uma palavra com sete letras às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você, amor É saudade de você Olha o que eu tentei, né? Eu tentei te encontrar, mas não sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar, pode crer Me ouvir cantar, pode crer Por você estou cantando Que saudade de você, amor Amor De saudade de você, amor De saudade de você, amor Que saudade de você Tentei te encontrar, mas eu sei Onde você está, eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar pode crer Por você estou cantando De saudade de você, amor Legado Siqueira Retro De você De saudade de você Amor De saudade de você Você me quiser Quando resolver Me amar Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Fala aí Já me abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer Verdade De quem não vi Fala aí É O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos lindos Em mim Toda manhã Quero ser seu reino E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver Me amar Será Será que eu vou Acreditar Será que eu vou Não sei Como é que é? Já me abri Meu coração Você me deixou No chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vi O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos lindos Em mim Toda manhã Quero ser seu reino E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Obrigado as irmãs Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menino Eu sou seu fã É Eu sou seu fã Menino Eu sou seu fã Em breve a volta do Pássaro de Fogo da Saudade Aguardem Ele tá chegando 1, 2, 3 Dream with me Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 1, 2, 3 Follow me Essa aqui é a cara do trem, milhão Hey, you All the people All the people All the people train around the world Isso aqui é o tempo no trem 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tremendo minha beleza into the city Drink all around the world You are my I beat the thing 1, 2, 3 Drink with me 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh, 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 oh Hey E aí, louro prestação Diz aí, coxinha Tinha que tá chegando É o louro prestação Esse aí é o maior vendedor De crediário que existe Pense numa potência É ou não é, doquinha? É, coxinha, é assim E tá chegando o aniversário deles Dia 20 de maio Aniversário do canteário Louro prestação É tradição, é tradição Eita, louro prestação 1, 2, 3 Drink with me Oh, 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 oh 1, 2, 3 Follow me Oh, oh, oh Come back in Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 I want you in my room Let's spend the night together From now and to forever Boom, 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 boom I wanna go boom, boom Let's spend the night together Together in my room I wanna go boom, boom, boom I wanna go boom, 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 boom Amém. Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tem gatinha dominando, rebolando até o chão. Ei, psiu, popozuda! Vamos rosa, pô, para a rua, o fogio, todo empinado, esse bicho se assustou e correu, saudade do peixado que fluiu. Fugio, caudão, caudão, feia correu, do peixão, seus confusão. Fugio, caudão, caudão, deixa ele destruir? Eles me deixou na mão. DJ, he gets down, mixing, mixing, records, records, efficiency, во, le, 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 le. Jersey, eins! DJ, he gets down, while they go, they go, they go, they go, they go, le. DJ, Paulinho, boy. DJ, Paulinho, boy. DJ, Paulinho, boy. Música Obrigado Agostinho Tá dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tem gatinha dominando Rebolando até o chão O momento mais esperado Está chegando O legado Siqueira Retro traz de volta O que sempre foi sua marca E seu símbolo de coragem e bravura O pássaro de fogo O pássaro de fogo da saudade O pássaro de fogo da saudade O pássaro de fogo Ele está chegando Renascendo de suas próprias cinzas Em breve a volta do pássaro de fogo da saudade Aguardem Ele vem aí né gente E a gente chegando na nossa reta final Música Fala aí Com a mesma roupa branca Aquela com que nós casamos E o doutor por mais que ande Fica longe onde moramos E o meu mal não tem remédios Minhas forças se acabando Com a mesma roupa branca Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Está me chamando Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Tudo ficou em silêncio Quando eu a ela disse Que nas flores estão morando A ladeira e a planice E eu já não quero nada Sinto a vida já se dando Se a morte é assim o que fiz Lá pro céu Está me chamando Lá pro céu Está me chamando Nosso Senhor E a nossa reta final Nosso Senhor Nosso Senhor E o que está me chamando Está me chamando Lá pro céu Vem amor Vem amor Eu estou chorando De você Venha meu bem Mas depressa Se não vou morrer De amor Por favor Vem amor Vem amor Eu estou chorando Eu estou chorando De você Venha meu bem Mas depressa Se não vou morrer De amor Quando sinto seu corpo no meu Meu desejo E a nossa pelúcia Obrigado aí pra galera Do Patiçom Está aqui com a gente A me esconder Sem catenar A te perder Seu sorriso Sempre a me seguir O nosso amor Quero assumir Quero te amar Meu corpo treme E ao tocar você Não consigo me conter Amor Vem depressa Comigo ficar Vamos amar Não vou deixar Nos separar Seu sorriso Sempre a me seguir O nosso amor Quero assumir Quero te amar Amor Amor Meu Quero amar Você Nunca Vou te deixar Só você Quem me faz Feliz Vem correndo Me abra Amigo Pegamos A baixada Está aqui com a gente Obrigado Tá querido Posso crer Quando sinto Seu corpo no meu Meu desejo É só você Amor Não consigo Mais viver Assim A me esconder Sempre a temer A te ver Bem Seu sorriso Sempre a me seguir O nosso amor Quero assumir Quero te amar Canal Júnior Saudade Ehh Voce nostra Enf週 Ad